Mas essa é a Didi Tuta, representa a mulher Ela vive comentando que o CPX é melhor que Paris Ela vai sentando, 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 como eu sempre quis Ela vive comentando que o CPX é melhor que Paris Ela vai sentando, 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 como eu sempre quis Vem hoje, sai a gordinha, tá descendo até o jão Eu gostei desse sorriso, ô vai moler não para não Tá descendo até o jão Tá descendo até o jão Tá descendo até o jão Ô vai moler não para não Mas essa é a Didi Tuta, representa a mulher Ela vive comentando que o CPX é melhor que Paris Ela vive comentando que o CPX é melhor que Paris Ela vai sentando, 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 como eu sempre quis Ela vai sentando, 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 como eu sempre quis Ela vive comentando que o CPX é melhor que Paris Ela vai sentando, 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 como eu sempre quis Vem hoje, sai a gordinha, tá descendo até o jão Eu gostei desse sorriso, ô vai moler não para não Tá descendo até o jão Tá descendo até o jão Tá descendo até o jão Ô vai moler não para não Tá descendo até o jão Tá descendo até o jão Tá descendo até o jão Ô vai moler não para não Vem hoje, sai a gordinha Tá descendo até o jão Eu gostei desse sorriso, ô vai moler não para não